Olha, vou falar de solidariedade agora. Desde agosto, uma iniciativa bem bacana acontece aqui pela região de Maringá. Pessoas que passam por dificuldades nesse momento e que precisam de doações para sobreviver, estão recebendo verduras e frutas orgânicas. Essa atitude começou em outros estados, mas acabou chegando aqui e já realizou mais 29 mil entregas. Vale a pena a gente conferir. O carro está cheio. É dia de trabalho em pleno domingo bem cedo. E que trabalho! Mas daqui a pouco eu conto o que aconteceu. A feira de produtos orgânicos tem esse objetivo. Nada de veneno e além disso, com qualidade. E tem atraído muita gente para cá todos os fins de semana. O produtor que trabalha nesta atividade entende que está no caminho certo. Nossos produtos são orgânicos certificados. A gente produz tudo com produtos naturais. O que a gente utiliza é, por exemplo, para controle de pragas, que o pessoal usa veneno, inseticida. A gente usa produtos naturais, produtos biológicos. Não utilizamos adubo químico também, que é importante. Essas caixas com legumes, verduras, frutas e feijão são compradas aqui mesmo, de quase todos os produtores. A separação acontece lá na Vila Santo Antônio. A gente fornece cestas, que tem um padrão, são seis quilos de alimentos orgânicos, entre frutas, legumes e verduras, para incrementar a saúde dessas pessoas. E ele surge justamente para, diante dessa necessidade dos produtores, de escoarem a produção, porque as feiras fecharam e eles não tinham para quem vender os produtos. Então, esse projeto tem o objetivo de fornecer uma renda para os produtores e também ajudar as famílias que estão precisando de alimentos saudáveis. A iniciativa começou quando a pandemia chegou ao Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Paraná participam desta atitude do bem. Aqui em Maringá, a ação ocorre desde agosto. Todas as compras são feitas com dinheiro doado por voluntários no site Orgânico Solidário. É ali que as doações são realizadas. Cinco voluntários é que fazem todo o trabalho. A contribuição é feita via site do Orgânico Solidário. A pessoa acessa é www.organicsolidario.org. E lá a pessoa escolhe a campanha de Maringá, que é a campanha Maringá Solidário, e faz uma doação em dinheiro. O valor mínimo é 20 reais. E a cesta, a pessoa pode dar uma cesta também. O valor da cesta é 45 reais. No início das atividades, 12 famílias de funcionários terceirizados da Receita Federal eram assistidas. Agora são pessoas do Tarumã e Vale Azul que recebem os alimentos. A gente, antes da pandemia, era voluntário de um trabalho social que cuidava de crianças no contraturno. Então, diretamente já conhecia a família dessas crianças. É um bairro muito pobre, né, que é onde a gente vai hoje. De muitos necessitados, então a triagem já foi feita baseada nesse primeiro contato que a gente tinha com as crianças. Após a separação, tudo volta para o carro. Primeiro destino, Jardim Tarumã 2. Cada caixa dessa tem 6 quilos e custa em média 45 reais. Você de casa entender o processo é uma via de mão dupla. O produtor vende um pouco mais barato para os voluntários, que fazem a montagem e depois a entrega em alguns bairros de Maringá. A casa da Maria Isabel foi uma das que recebeu a caixa. Ela vai distribuir para as outras pessoas que vivem ali. É uma alegria muito grande a gente ter a verdura, a fruta para o filho comer, né, para a gente se alimentar. Moradores do Tarumã e Vale Azul também receberam as caixas. E no próximo domingo, tem mais. Não tem nenhum agrotóxico, sabe? Nem agrotóxico para matar os bichinhos que atacam a plantação. E nem veneno para matar o mato, que às vezes vai e infesta, assim, a construção. É uma coisa muito linda, é um trabalho muito lindo que vocês estão fazendo, uma ajuda muito grande que vocês trouxeram. Por que o Tribuno da Massa faz questão de mostrar esse tipo de ação? Sempre que possível a gente está aqui valorizando, enaltecendo o trabalho dos voluntários, principalmente quando se trata desse momento tão difícil de levar comida para a mesa de pessoas que precisam, que passam até fome muitas vezes. Não é para fazer propaganda de ninguém, porque aqui ninguém é candidato a nada. É para incentivar outras pessoas a terem a mesma atitude. E como a gente vê nesse momento de dificuldades que o país está passando, como o brasileiro é solidário. Que coração generoso e grandioso que tem esse povo, né? Com raras exceções, tem alguns egoístas. O mundo, afinal de contas, não é perfeito. Mas agora é que a gente vê a força dos voluntários. Gente que podia estar fazendo outra coisa da vida. Podia estar aproveitando, podia estar curtindo, podia estar descansando, ganhando dinheiro. Não, mas eles deixam de fazer o que muitas vezes é para eles, para fazer para os outros. Se você quiser saber mais sobre esse projeto ou ajudar de alguma forma, entra no site aí, digitando orgânicos solidários.org. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.